Salut! Aqui é a Day e vamos lá para mais uma dica de francês. Bom, hoje a dica é bem rápida, bem curtinha e muito legal. Hoje eu vou te ensinar as quatro estações. Então vamos lá, vamos começar pela primavera. Como que fala primavera em francês? Já ouviu falar? Já pensou como que fala? Não tenho ideia? Então eu vou te falar. Printemps. 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 Escuta bem. Printemps. Eu realmente falei com aquele R bem... E se você percebeu, o R é sempre raspando a garganta. Aquele R que raspa a garganta, como se fosse dois R em português. E é um pouquinho até mais forçado. Vamos lá, a segunda é verão. O verão, o verão, o querido verão. E.T. 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 Realmente como se fosse um E.T. E.T. Outono. Como que fala outono? Outono. 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 Você vai perceber que a gente não fala a última letra. Geralmente, como eu sempre falo nos meus vídeos, em francês não se fala a última letra. Geralmente. Nem todas as palavras, mas a grande maioria. E se você for perceber também, nessa palavra, a gente não fala o M. Escreve A-U-T-O-M-N-E. Outomne. Mas a gente não lê o M. Então é outono. E, pra terminar o vídeo, inverno. Como que fala inverno? Iver. 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 O H não se lê. Não é como no inglês que fala um som de R. O H realmente é mudo. Certo? Então é Iver. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. O seu like. E também de compartilhar com seus amigos e aqueles que gostariam de aprender o francês. Se você quiser deixar aqui um comentário falando as suas dúvidas. Qual o vídeo que você gostaria que eu gravasse. Deixa aqui. Escreve. Que eu vou tentar gravar pra você esse vídeo. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Tchau.